Recentemente eu tava procurando algum jogo pra jogar, e eu lembrei que eu tinha comprado o Guerrero's Mod, mas eu nunca tinha abrido ele. Então eu chamei algumas pessoas pra jogar comigo, e esse foi o resultado. Foi interessante. Mas o que vocês tão falando? Não sei. Você também. Vou tirar a foto, calma. Pega a 12, pega a 12. Não, 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 sai com a sua. Ô, tira esse som do inferno, mano. Tá meio bugado, mano. Para de prestar atenção na saia de uma menina de 12 anos, João. Ela não tem 12 anos. Tá bom, tem 13, vai logo. Vou analisar. Não sei, acho que não tem não. Onde é que eu tô? Abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho. Aí. Só tá aparecendo tudo por baixo da sua saia, cara. Pronto, achei de veras impressionante. O que você tá fazendo, mano? Me mata alguém, alguém me mata, alguém me mata, alguém me mata. Vou matar, calma aí. Tira esse negócio daqui, velho. Eu não consigo. Meu Deus, tira essa porra dessa skin. Mano, ele me deu aquela skin, velho. Não, calma, eu vou trocar de tudo. Obrigado. Aê. Ah, ele tá com a cara com a Mikasa, eu acho. Não, é o Eren. É o Eren. Ah, é, é o Eren. Eu não achei atacante. Eu não, também não assisti, eu só sei quem é. Ó lá, Yuri, tá aqui. Para de não criticar assim. Para, eu tô te matando, para de me matar. Ah, velho. Vamos começar, galera. Vamos lá, agora... Quem matar é... Tá bom, parou, parou. Vamos parar. Armas é proibidas nesse servidor. Para. Só pé de cabra. Só fotografia. Pronto, só pé de cabra, né, rapaziada? Só pé de cabra não. Não, bazuca serve também. Pô, filha da puta. O nome da minha beleza é pé de cabra, pô. Tá com a luz aí? Não, não. Não, mano, parou. Para, cara. Da história, cara. Não tá... Nem se mexeram os caras. Comecei o jogo. Eu descobri que tem um strike aqui, galera. Oh, hello. Ah, na ideia. Ó, 01010101. Aliás, eu vou deixar o jogo um pouquinho mais tenebroso. Dá licença. Caraca, ficou escurão. Óbvio. Apaguei as luzes. Quando eu mirar a lanterna para você, fica mó estourado. Oi. Acho que é porque você já é muito branco. Caraca, velho. O rabo mexe, mano. Que isso? Que foi, Deus? Eu tô com a pistola. Mano, por aqui os bichos não passam mais. Olha aqui. Cadê? Coloca aí. Vamos ver se os filhos da puta passaram agora. Calma aí. Meu Deus. Feche a porta, feche a porta, feche a porta. Ai, deixa eu sair daqui. Mano, eu só passei pela porta. O Fred não já tava atrás de mim. Tu que apagou as luzes? Sim, sim. Essa praga aqui, mano? Cadê o Fred? Esse é o monitor. Ah, o Fred tá aqui, ó. Boa tarde, Fred. A Tica tá ali parada no palco. O Bonnie... O Bonnie não tá... O Bonnie tá... Aqui não, o Bonnie não. O Bonnie tá lá? Cadê o Bonnie? O Bonnie tá no corredor. Ainda bem que você tá com a porta fechada. Tá aqui, ó. O Bonnie. Cadê o palhaço? O palhaço. Não, o Mímico. Ah, o Puppies. Não, é só o Final F1 não. O Final F2 não. Ah, tá. Ai, velho. Tô travando em tudo aqui. Nessas máscaras do inferno. Não, sai daqui, velho. Tá acabando a energia, velho. E são duas da tarde. Por que a gente tá fazendo o trabalho de guarda noturno? Se são duas e meia da tarde. Não é guarda noturno, é guarda normal. Tá no futuro, velho. Porque hoje não é 16, não. E para de mexer no Xbox. Para de mexer no Xbox. Olha aí, só pode criar pé de cabra. Era em mendigo. Vou entrar aqui dentro, ó. Mano, eu não sou pago o suficiente. Aqui, mano. Achei, ó. Achei, achei. Tão fazendo coisas ilícitas ali, ó. Vai lá, vai lá. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, olha lá. Tão fazendo... Mano, vou ver, velho. Calma aí. Só despauma, vai. Que isso? Mano, esse aqui é o mapa, velho. Ah, tá. Não, aquele ali é o mapa. Ali, achemos ali, ó. Mata, galera. Ali, galera. Você viu? O Bonnie tá... Ai, ai. Tá, o Fred tá no... Alguém morreu. Achei duas vezes. Meu Deus, cara. Dentro do quarto da tarde. Tá errado esse horário. Tá passando só de um em um... Não. Agora... Caramba, tira essa esquina, velho. Deve ser Xbox lá pra dentro, que saco. Cadê o Xbox, mano? Aqui, mano. Me dá o Xbox, galera. Que pariu, velho. Cadê o Xbox? Parece que a gente chegou a dar o Xbox aqui no pente. Ô, velho, que som é esse? Que som do infer... Mano. É do final. Acho que é um ventilador, não sei. Mas é muito... É um saco isso, velho. É só tirar, mano? Como é que tira? Ai, caralho. Nossa, menor. Eu sou muito alto, mano. Eu só vi um anão chegando, me mamando. Achei outro Xbox, ó. Eu achei outro Xbox, velho. A Tica não tá aqui, não, louco. É no banheiro, vai no banheiro. Ah, tá. Aí a gente fica no banheiro. Aqui, ó. Ai, ai. Vou tirar uma foto de você, calma aí. O Fred tá recebendo a mamada do Fredbear. Oi? Sério? Ali, ó. Deixa eu ver. Ô, sai da frente, vocês tão bugando. Sai daqui. Cadê a Tânão? Tem a... Não, velho. É o Bob Espon... É o Lulô... Cara, que p*** isso, né? Bob Esponja, Lulô, Lulô, Lulô. Isso que ele só falou todo ano. É muito bom. Muito estranho, velho. Assim, a bateria tá acabando. Tá mesmo? Eu falei que ia acabar? Então vamos passar a pegar a chave. Quando é que acaba, galera? Isso aqui, cadê os seis da manhã? Tem que dar seis da manhã ali, é? Não, infelizmente não muda nada. Galera, acho que eu destruí a câmera ali, ó. Ah, não, tá certo. Tá muito escuro, velho. Ali. Ah, não. Pensei que era. Olha, vai lá, vai lá pra tu ver. Olha lá na câmera, tu vai... Tu vai ver o pai. Não dá pra ver nada na câmera que tá ensanguentada. Fechou tudo, fechou tudo, fechou tudo, fechou tudo. É só uma porta que tem que fechar. Tem que fechar as duas, senão ele dá a volta por um dos caidores. Ele tem hora que dá a volta. Ele teleporta, na verdade, né? Ele também tá fechado, caralho. Que susto. Tá fechado. Não, eu vou esperar isso aí. Boa tarde. Mano, aqui, ó. Olha isso aqui. Olha que delícia. Tô me sentindo jogando um jogo de FPS com o meu assento. Ah, que pariu, velho. Cadê, cara? Eu quero uma... Ah, ele tá aqui ainda. Salve, menor. Tá. Ai. Tá ali, ai. Parece que eu morro a porta. Vou dar uma... Peraí, não morre. Entenderam, morre. Aqui, ó. Boni, aqui, ó. Boni. É, tô vendo. Vamos fechar a porta. Entra aqui e fecha a porta. Ele virou um titã. Susto. Não dá pra parar de tirar a pente nossa. Mano, o legal é que a barra é tão merda, mas tão merda que ela desce pra barra. Que descer pra cima é meio complicado, né, mano? Ih, acabou a energia. Acabou. E o Xbox, como é que fica? E voltou. Apagou. Ué, voltou, galera. Voltou. Mas acho que as câmeras não voltaram. Voltaram, tudo voltou ali, ó. Tá cheio de barrinha. Ah, tá. E aí, voltou. Aí, zero, tio. Tá. Calma aí, Deus. Não pega isso aqui. Calma aí, deixa a porta fechada. Deixa a porta fechada. Toma aí. Ai, ai. Quero me prender, né? Que fil... Tira no pombo do cara, mano. Tira de uma... Tira no meu pombo, meu nó. Ai, cara, é zumbi, Guiado. Mata, mata. Ah, ele é muito forte. Mata os pombo também. Ah, não explode? Não. Caraca. Aqui. Mata a cana. Maluca tirou na cana. Cara, tirou na cana. E cana, mano. Foi tão fone, mano, que eu penso que o... Não é mais uma certeza. Olha ela aqui, jogada no chão. Como é que eu tiro a cana daqui, coitada? Deixa ela até aí, Guiado. Ela vai ficar aí para sempre. Não, não. Ela tá morta. Ela não é mais considerada nada. Ah, beleza. Coitada. Mas ela ainda sente os tiros, ó. Eu tô morto, mano. Pronto, Guiado, tá virado. Deixa eu apagar aqui as luzes, que assim não tem graça. Olha pra trás. Olha pra trás. Ai. Por que que é um sabre de luz? Rala tá aqui, caralho. Por que que é um sabre de luz? Olha aqui, olha aqui. Olha onde eu tô olhando. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Cadê? O que ali, ó? Aqui, ó. Ah, não tá aparecendo nada aí. Mano, tem outra cana morta aqui, velho. Tá no chão, ó, doida. Tá no chão aqui, doida. Aí, aí, João, João. Olha aqui pra baixo. Filha da... Olha aqui pra baixo. Ah, meu pai do céu, mano. Coloca na parede aí. Eu não tô conseguindo ver essa porra. Pronto, tá vendo agora? Ah, tá. Agora eu tô vendo, ó. Aê, ó. É a Ren, doido. Pô, se fosse de um anime bom, pelo menos, né, mano? Ou seja, ele entra nessa porta aí. Deixa eu só colocar um monte de luz aqui. Pronto. Nem lembro de onde que eu peguei. Pai aqui, a Tica aqui, velho. Tá aqui. Boa tarde. Ah, tá. É a Ren, mano. É a Ren. Deixa eu tirar essas luzes aqui, galera. Boa. Quebrou o mapa. Agora como é que a gente deixa o negócio fora de branco? Tá invertindo essa câmera aí, filho. Aê, aê. Tava tentando resolver o seu problema, mano. Não tem como resolver. Mano, ele vem mais susto com o João tentando me mamar do que esse bônico lá. Ô, rapaziada. Boa tarde. Cadê o mapa, velho? Mano, o mapa tá aqui, velho. Só que a gente se destrui, velho, velho. Bora colocar a câmera no teto. Calma aí, isso aqui é quem? Ah, isso aqui é o Yuri. Eu fico confundindo se você tocar a mesma skin. Ah, tá com a skin da Coca, não deixa eu colocar a skin da Vanilla. É diferente. Bem diferente. As duas tem cabelo branco e peitão. Meu Deus, cara. What the fuck? Tudo... Mano, o que que tá fazendo no sofá aqui? Tira esse sofá daqui, velho. É um carro, não é um sofá. Entra aí, você entra nele. Mas não dava pra dirigir aqui, é que é muito pequeno. Caralho, esse cara... Você tá meio escuro aí, amigo. Vamos deixar em preto e branco, que tá menos... Surge minha inspiração masculina. Concordo. Vem aqui, vem aqui no bagulho... Sai da minha frente, esse aqui. Cadê? Não tô com o cu, não, mano. Foi até ver se ele tava ali. Mano, que da hora. Ele te matou aí, ó. Gudei Fred, né? Fui, gudei Fred. Tem como pegar esse carro aqui? Não dá. Não, ele tá travado, né? Ah, tô travado nada, jamais. Ah, não, eles... Meu Deus! O cara ia virar um anão. A Chica tá aqui, né? Olha aqui, Cicli. Ah, perfeito. O cara matou todo mundo com a porta, velho. Aí, ó, fechou. Vocês tão vendo a Chica aqui, por acaso? Aqui, ó. Cadê? Tá vendo a Chica? Aqui, ó. Vem aqui, Cicli. Vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, ó. Acabou. Mas que o olho não vê, o coração não sente, mano. Mano, isso é uma porta de quê, velho? De tanque? De guerra? Eu sei lá, mano. Ah, foi isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei. E compartilha aí com a sua mãe e com a sua avó também. Que eu tenho certeza que elas vão curtir. Também, se quiser, entra aí no meu servidor que vai tá aí no comentário fixado. É... Até mais. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query